O que é a piscina Marajoara? O que é que eu mande o vídeo para você? Calma Maru, ainda tem uns galhos ali dentro. Dá para puxar. Maru, cadê a sua bola? Molhou aqui. Ele não quer descer por causa dos outros. Vai, você em vez de brincar. Maru, Maru! Ei, aqui, vai. Está de frescura. Não, você tem que ir. Vai, vai! Isso! Agora ali, ali. Você já sabe que é aqui. Aqui, aqui. Muito bem. É só o labrador. É só a Golden. A Maru vira lata Golden. Vai, Maru. Tem que ir, Maru. Ah, Maru, assim você não brinca. Vai, Maru. Tem que pegar. Vai, pega, Maru. Desce. Muito bem. Não pode pensar, não. Agora sai. Muito bem. Muito bem. Não tem ninguém? Isso, obrigada. Tchau. Vai, Marza. Pula. Que chegaram a molhar a bicicleta. Eu vim de bicicleta até aqui. Foi bem melhor para mim. Me cansei menos. Tem que pegar outra agora, filho. Vai lá. Não, não. Vai, Maru. Não, eu vou te bater. Eu tô brincando. Tá, tá gelada. Vai, Marinha. Tô ali no meio. Tá bom. Você tem que pegar a bola, meu filho. Ih! Vai! Ai, cheio de folha. Dori. É Golden. Ô, perdão. Desculpa. Tá certo. É porque eu falo o labrador que é mais rápido. É Golden. Tá certo. Aqui, filho. Aqui, ó. É, o Maru tem alma de Golden, que ele não quer sair d'água. Viu, Maru? Seus amigos Golden. Quase que eu meto a mão nesse amiguinho aqui. Provavelmente não deve fazer muito bem. Cadê seu olho? Cadê seus olhos? Vamos. Deixa eu jogar. Vamos. Vamos. É legal. Não. Os três canos estão bons. Eu gosto desses mais fraquinhos. Lá. Vai. Aí vai pelo lugar mais difícil. Vai. 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 Esse bichinho não dá sorte. Tá na minha bike. É um louco a Deus. Vamos. Tá na minha bike. Maru. Maru. Calma. Entrou aqui. Entrou aqui. Entrou aqui. Não quer mais? Não quer mais? Então vamos pra casa. É um louco a Deus.